Mas não era só bullying, não. A gente aprendia muito. Cara, bullying, sacanagem, é o ápice da intimidade que você tem com alguém. É você poder ofender a pessoa, a pessoa dá risada, cara. É, também. Mas assim, eu olhava o Romário e observava ele a cada minuto do dia. Então, olhava como ele se comportava, como ele treinava, quando ele treinava. Então já explica algumas coisas. Já explica muita coisa. E como ele se movimentava dentro da área, como ele se movimentava nos treinos, como ele lidava com a imprensa. Nossa, o Romário foi... Ele não sabe... Eu acho que ele já sabe, porque eu já falei isso algumas vezes, mas ele foi um grande professor para mim, até nos bullying. Que legal. Não, algumas coisas que fizemos juntos, inclusive, me arrependo. Tipo, fugir da concentração com ele foi um dos episódios mais... Como que fugia? Vocês pulavam o muro? Eu nunca tinha feito e, de repente, a gente estava na Copa América de 97. E aí ele me chamou e eu fui. Também não tinha como dizer não para ele, né? Lógico. Senão ele judiava depois. Quem não quer ir para a putaria com o Romário? Meu sonho. E aí a gente estava no hotel, tivemos que escalar o muro do hotel e ele, com a maior habilidade do mundo, com as costas, encostado no muro e os pés na parede do hotel, subindo, feito uma minhoquinha. Do outro lado do muro já tinha uma escada. Ah, já estava tudo armado. Já estava, né? Uma escadinha. Aí descemos, viramos a escada para o outro muro, subimos, descemos, tinha uma outra escada e um táxi na frente. Puto esquema. Puto esquema. Isso o quê? 97? É o James Bond da putaria, velho. Mas 97 você já era o melhor do mundo? No futebol. 97 o táxi já era o melhor. Imagina o taxista vendo o Ronaldo descer a escada e entrar no táxi. Caralho, é o melhor do mundo. Vamos para o puteiro. Não, não foi nem puteiro. Foi uma casa... De massagem. De massagem. Não, não, casa privada. De modelos. E tinha lá, era dois contra duas. Futebol de salãozinho.